O real do mundo Nesse vídeo a gente vai focar na origem de Yahweh ou Jeová a partir de Moisés e da saída do povo hebreu do Egito A gente não vai focar tanto na crença e também nem tanto assim nas influências que esse deus sofreu dos deuses mesopotâmicos O nome que Moisés ouviu de seu deus era muito sagrado para poder ser pronunciado Então ele instruiu seu povo a chamá-lo apenas de Adonai, que significaria senhor Essa palavra é sinônimo de seu verdadeiro nome até os dias de hoje A princípio deus era apenas um deus do deserto, mas sua influência cresceu E assim como é descrito no livro de Êxodo, na bíblia, o livro sagrado dos cristãos Ele liderou seu povo até a terra prometida, de Canaã Hoje, Canaã fica nos territórios conhecidos como Líbano, Síria, Jordânia e claro, Israel Os fiéis interpretavam o nome de Yahweh como sendo Aquele que fez tudo o que foi feito, ou aquele que deu existência a tudo o que existe Com o passar do tempo, a gramática do nome de Deus mudou E hoje, o mais comum entre os cristãos é chamá-lo de Jeová, ou Jehova para os americanos Após saírem do Egito e iniciarem sua jornada rumo à terra prometida Os hebreus começaram a espalhar o nome e a crença em seu deus O que até então era algo quase nunca praticado O que eu quero dizer com isso é que os deuses tinham residência fixa Ra só governava no Egito e seu povo E Zeus tinha apenas influência na Grécia e sobre os gregos que viviam ali Se um egípcio viajasse para a Grécia, ele teria que prestar seus respeitos aos deuses locais Pois Ra não teria nenhum poder naquela terra Completamente ignorando essa regra ou prática, os hebreus mantiveram seu deus por todas as terras por onde passaram E quando finalmente chegaram em Canaã, se estabeleceram e passaram a espalhar sua palavra Afirmando que ele é o deus supremo de todas as coisas em todas as terras Entretanto nessas terras, já havia um povo conhecido como fenício E eles eram politeístas O que fez com que a certeza de que Jeová era o único e verdadeiro Ficasse um pouco incerta E em alguns casos, se mesclasse com as divindades nativas Mas até esse momento, e por muito tempo, não haveriam conflitos entre esses povos Vale a pena deixar registrado aqui a discussão que fala de que não existem provas De que os fenícios já habitavam a região que os hebreus chegaram Mas sim, de que eles estavam lá quando as escrituras começaram a ser criadas Essa é uma discussão bem delicada Pois ela é um dos catalisadores para os conflitos entre os israelenses e os palestinos Que já duram décadas Devido a vulnerabilidade dessa crença, ela foi quase suprimida por diversas vezes Mas os fiéis resistiram E com o passar dos anos, mais profetas surgiram Sempre enviados ou escolhidos por Deus para espalhar a palavra Abraão, sendo uma das figuras mais importantes Influenciou o judaísmo e o islamismo E entre cada uma, mais vertentes foram criadas Mais recentemente, Yeshua, ou como falamos em português Jesus criou o cristianismo E diversas vertentes surgiram a partir dele Com relação a aparência de Jeová, não sabemos ao certo Pois ele não é um ser personificado Mas sim uma ideia, um espírito Como eu já falei, o Deus criou tudo o que existe E a forma como ele fez isso pode variar dependendo da religião A cristã, por exemplo, sofreu bastante influência do mito mesopotâmico de criação Ninguém sabe pronunciar o nome correto de Jeová Isso aconteceu com o passar das gerações Como eu falei antes, os hebreus não pronunciavam seu nome Que era escrito apenas com as consoantes Y, H, W, H Que ficaram conhecidas como tetragrama Sempre que o nome de Deus surgia nas escrituras Eles falavam Senhor ao invés de pronunciá-lo E esse hábito se disseminou E a pronúncia original se perdeu Nesse vídeo eu foquei no surgimento do Deus E não nas religiões e diferentes formas de interpretá-lo Algumas dizem que ele é apenas amor E outras enfatizam seu lado punitivo Sem falar de outras de suas criações Como os anjos E nós, os seres humanos E esse é O legado de um Deus Boa noite, sinistros Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo De se inscrever no canal E de comentar Eu sou o errado E esse é O erro do mundo Adeus 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 Tchau.